Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com Davi para mostrar como se faz um avião de papel. Nós colorimos ela dos dois lados. Utilizamos lápis de cor e giz de cera. Das cores vermelha, laranjada, azul. O que nós vamos fazer? Colorimos e vai ficar bem colorido. Vamos aprender como fazer o avião de papel. Bom pessoal, agora é a luta, né? O Davi está segurando a folha. Vamos ver se ele vai deixar a gente fazer um aviãozinho. Olha Davi, vamos ensinar os nossos amiguinhos como fazer um aviãozinho? Gente, vocês vão dobrar a folha no meio, assim. Desse jeito. Olha, viram? Desse jeito. Depois, vamos pegar a folhinha e fazer assim. Olha, que legal. Está fazendo um formato. O Davi ainda está colorindo. Colore, Davi. Aê! Que legal! Agora, gente, vamos dobrar novamente ao meio. Calma, Davi. Se não, você vai estragar o aviãozinho. Vamos fazer assim. Um triângulozinho para cá e um triângulo para cá. Lembrando de não fechar a pontinha aqui. Porque caso pegue na hora que for jogar, se ficar ponte agudo aqui, pode machucar o olhinho ou machucar o rosto. Agora, gente, nós vamos fazer isso aqui, ó. Dobrar essa pontinha para cá. Depois, vamos pegar, vamos virar a folhinha. Olha, olha o formato de avião aí, ó. Vejam, que legal! Que legal! Que legal! O Davi está falando que legal. Ah, Davi, fala para o pessoal. Dê o like! Dê o like! Fala, Davi, dê o like! Dê o like se você gostou de aprender como fazer um avião de papel colorido. Muito fácil. E ele vai voar longe. Se você tiver um espaço para jogar, vai voar longe. O Davi já está querendo jogar ele. É assim que joga, ó. Você pega aqui e joga para frente. Ok? Gente, então esse foi mais um ensinamento de hoje e um vídeo. Muito obrigado! Dê o like! Se inscreva no canal! Vamos fazer novos vídeos com o Davi e com a Belinha. Muito obrigado! Tchau! Tchau!